Senhor Trump, qual é a boa opinião depois de ouvir o discurso do governador interino de Aruba? E, em ponto, não é bom atender o ano de 2015 de reto grande? Sim. Bom, este é um discurso resumindo o que nós estamos a sacar e também resumindo o plano de governo para o próximo ano na nossa cidade. Para nós, como o Câmara do Comércio, o tópico mais importante é a queda de finanças públicas que estão precárias. Agora, a palavra clave é a incertidumbre que tem no comercio, no povo, que é a medida que vai vir, para o movimento de ajuste, mas vai vir algo para nos sacar do problema. Então, é uma coisa que nós vamos convidar o governo para vir dialogar abiertamente, e oferecer o ponto mais importante para nós como o Comércio, o Grêmio e as finanças públicas. O Pauac, com o Tassal e a Fó, com o Onze Forol, tem mais segurança. O que está em caminho com o país Aruba tem, Cubaicana? O pessoal, quando nós estamos a dialogar, por exemplo, já tem diálogo social, se não passar para o assunto de aumento de corrente, então está em um diálogo, está avisando, me tem que aumentar a corrente 1 de outubro. Dá um momento a UAB, como está dialogando, está tomando decisão. E agora, está em um momento a comunidade. O diálogo social, desde o ano passado, não se quis para não ir. O motivo da decisão de aumentar o preço de corrente de água, está em um momento a tocar o web com o mar, e os shareholders, os boards, o que não está. Algo que está a tocar a nós como o Grêmio, não está em um momento. mas o que está importante para o país Aruba tem finanças públicas. E nada mais, se você quiser um diálogo mais abrido, franco, sobre o que está com o meu dinheiro de finanças públicas, e o que acontece ali a gente. Então, a gente fica liberando para dialogar com o meu professor Aruba, que não se puxou, está assim. Pero a gente está abrido e sincero, o que está com o meu dinheiro de finanças públicas, e o que está verdadeiramente com o seu dinheiro. Então, a gente tem que fazer medidas, a gente quer dizer assim, o que está acontecendo, tem que buscar o nosso avó, para nos encaminhar o país Aruba, no próximo ano. Uma vez que o Sáquio está vindo e se está vindo, então está seguindo. Mas aqui não tem opinião de entidade, então tem que ser o lugar que está ou não tem problema. Que preocupação se tem que ter esse povo, o miembro, não tem uma Câmara de Comércio? Não, é tudo, é entidade, não é tudo que passa. Não é tudo que acontece, mas aqui também é tudo que é uma entrada, como o governo, o sistema de bala sem o portal, mas também é o gasto, então não tem discussão com os cinco rivas abiertamente para abrir outro.